O Supremo definindo o que fica, o que sai do teto de gastos, o Supremo criando tipo penal, o Supremo abrindo inquérito ilegal de ofício, ameaçando legislar sobre redes sociais e tratoram as prerrogativas deste parlamento. Este parlamento precisa ser altivo, esse parlamento precisa ter postura, este parlamento tem que tirar o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário, tem que acabar com o foro privilegiado. É o completo atropelo do parlamento brasileiro e a gente fica de cócoras. Vem aumento do Supremo para cá, a gente aumenta o salário deles. Esse parlamento é absolutamente refém do Supremo Tribunal Federal. O que restou desse parlamento? Então está concedida a palavra ao deputado Kim Kataguini. Senhor presidente, senhores deputados, Venho aqui a essa tribuna hoje para falar sobre os avanços e abusos de setores do Supremo Tribunal Federal. Nós já vimos recentemente o Supremo definindo o que fica, o que sai do teto de gastos, o Supremo criando tipo penal, o Supremo abrindo inquérito ilegal de ofício, o Supremo ameaçando legislar sobre redes sociais, usurpando a competência deste parlamento e já não é a primeira vez, por diversas vezes, não em ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, não em mandados de injunção, que aí sim eles estariam atuando legalmente. Mas em outras ações eles legislam e tratoram as prerrogativas deste parlamento. E cada vez mais isso se torna um escárnio. Nós tivemos na legislatura passada a criação de uma figura que é o decreto de prisão em flagrante. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, inventou o decreto de prisão em flagrante e prendeu um parlamentar. E veja, eu fazia oposição ao parlamentar que foi preso. Ainda assim, em defesa da Constituição, em defesa do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, votei contra a prisão deste parlamentar, porque não existe decreto de prisão em flagrante. Cada vez mais o Supremo avança sobre as nossas prerrogativas. A mais recente, senhor presidente, foi a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que basicamente mudou o estatuto da criança e do adolescente, mudou o Código Penal, mudou o Código de Processo Penal, acabando com os hospitais psiquiátricos de custódia, fazendo com que mais de 5 mil criminosos compulsivos, criminosos que não estão em pleno gozo das suas faculdades mentais, criminosos que não sabem que estão cometendo crime inimputáveis, sejam soltos e enviados para o SUS. Hoje o SUS, e quem já precisou usar, como eu, sabe, o SUS não tem estrutura para atender os atuais pacientes que precisam de atenção psicológica ou atenção psiquiátrica. E a gente vai estar mandando esses 5 mil criminosos para serem atendidos em hospitais comuns. aqui no Distrito Federal, senhor presidente, a qualquer momento pode ser solto um sujeito, veja só, eu me sinto até constrangido de falar sobre este crime da tribuna da Câmara dos Deputados, mas aqui no Distrito Federal, devido a essa resolução do CNJ, vai ser solto um sujeito que matou a namorada, dissecou o corpo da namorada e comeu o coração dela. Um sujeito condenado por canibalismo. É desse tipo de criminoso que nós estamos falando que vai ficar solto na sociedade devido a esta resolução ilegal e inconstitucional do CNJ. Este parlamento precisa ser altivo, esse parlamento precisa ter postura, precisa aprovar mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. O sujeito fica lá 30, 40 anos, o resto da vida dele decidindo como quer. Temos 11 supremos, cada um dá uma liminar, senta em cima da liminar 10 anos, solta para julgamento quando quer. Este parlamento tem que obrigar o Supremo Tribunal Federal a submeter a liminar ao colegiado para cumprir o princípio constitucional da colegialidade. Este parlamento tem que tirar o Supremo Tribunal Federal do poder judiciário, como ocorre na Europa. Tem que ser corte autônoma para julgar a constitucionalidade. Este parlamento e esta Câmara dos Deputados tem que acabar com o foro privilegiado. Já foi aprovado no Senado, está pronto para ser pautado no plenário da Câmara dos Deputados. Jamais, jamais ficaremos reféns do Supremo Tribunal Federal se nós acabarmos com o foro privilegiado, como acontece na maior parte das democracias desenvolvidas do mundo. São pouquíssimas as autoridades que têm foro privilegiado em países desenvolvidos. Isso, quando o foro, existe. A gente tem que vedar. Hoje nós temos uma lei orgânica da magistratura que diz o seguinte, é proibido exercer comércio ou participar... O juiz é proibido de exercer comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou cotista. Isso não se aplica a ministro do Supremo Tribunal Federal. É proibido exercer cargo de direção ou técnico na sociedade civil, associação, fundação, de qualquer natureza ou finalidade. Juiz não pode. Ministro do Supremo Tribunal Federal pode. E aqui, uma das coisas mais relevantes, quando eu converso com o diplomata da Ásia, quando eu converso com o diplomata da Europa, quando eu converso com o diplomata dos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu escuto, das perguntas que eu escuto, é a seguinte, os ministros da Suprema Corte de vocês dão entrevista? A lei orgânica da magistratura diz o seguinte, é proibido para o juiz se manifestar por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentências de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Aqui, ministro do Supremo fala sobre o processo que está julgando. Aqui, ministro do Supremo dá coletiva sobre processo que vai julgar. Aqui tem inquérito infinito. Inquérito foi feito para julgar uma conduta criminosa que aconteceu no passado. Aqui o Supremo Tribunal Federal, sem a provocação da Procuradoria-Geral da República, sem a provocação da Polícia Federal, abre inquérito de ofício e usa o inquérito para investigar o futuro. Inquérito existe para investigar o que já aconteceu. Como pode um inquérito continuar existindo durante anos? E cada vez mais crimes vão acontecendo, supostamente acontecendo, e vão entrando no inquérito. E o inquérito não acaba. E o inquérito vai lá e recebe denúncia contra mil pessoas, denúncia de copia e cola. O Supremo, que em suas votações se diz tão garantista, chegou a fazer, primeiro, demorar uma semana para fazer audiência de custódia, quando o prazo é de um dia. Passado uma semana do prazo de audiência de custódia, deixaram uma juíza auxiliar fazer via Zoom uma reunião com advogados de mil pessoas detidas. E a juíza disse que não ia analisar a ilegalidade de prisão. A juíza disse que o advogado que quisesse ter a ilegalidade da prisão analisada tinha que mandar no chat do Zoom. Não existe mais código de processo penal, não existe mais contraditório, não existe mais ampla defesa. É o completo atropelo do parlamento brasileiro e a gente fica de cócoras. Vem aumento do Supremo para cá, a gente aumenta o salário deles. Vem decisão do Supremo, a gente aceita. Manda prender ilegalmente, deputado, a gente aceita. Esse parlamento é absolutamente refém do Supremo Tribunal Federal. Já passou há muito tempo do limite da democracia, do limite do republicanismo. Aliás, quando Montesquieu escreveu do Espírito das Leis e tratou sobre a separação dos poderes, ele tratou do judiciário como um poder menor, como a boca da lei. Simplesmente o poder que vai garantir a lei que o poder legislativo determinou com sanção do poder executivo. simplesmente o poder que vai reproduzir aquilo que foi aprovado no parlamento. Hoje não. Hoje o Supremo cria a lei, julga o sujeito com base naquela lei, a gente aprova fim do imposto sindical, o Supremo vai reverter. A gente aprova a privatização da Eletrobras, mas o Supremo vai reverter. A gente aprova teto de gasto, o Supremo decide o que fica e o que sai. O que restou desse parlamento? Tem algum deputado ainda? Tem algum poder de legislar? O que restou do parlamento brasileiro? A gente precisa reagir com altivez. Senão, a gente é só um bando de bobo discursando. A gente precisa reagir com altivez.